o salve salve galera aí tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal acabei de tomar um banho aqui já veio tomar um banho saí pra comprar uma coisa aqui aproveitar gravar pra vocês e do nada veio uma chuva aqui torrencial uma nuvem só e vocês estão vendo aí tudo molhado mas vamos nessa e aí galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal hoje vou deixar uma mensagem aqui pra vocês de superação uma mensagem motivacional na verdade tá ligado porque teve um inscrito que mandou uma mensagem pra mim parece que a vida dele não tava muito boa e aí resolvi mandar uma mensagem pra vocês aí pô galera vou me molhar aqui ó foi uma chuva passageira de 10 minutinhos 5 minutinhos mas já tô com meu pé aqui todo molhado ainda bem que eu não tô de calça então galera vamos lá um inscrito me mandou uma mensagem assim não escreveu na verdade né nos comentários os comentários eu não eu não eu não peguei para não ter que expor ele e eu fiquei e eu queria tá para me chamar no no instagram para poder trocar ideia e eu gosto de ajudar as pessoas sacou galera e eu gosto muito de ajudar e o que que eu devo dizer né e é o inscrito falava basicamente que a verdade tá ruim tá bosta não consegue nada enfim vida de brasileiro já já não é ruim quando piora aí vida de brasileiro já não é boa na verdade né o cara sai de lá da esquerda para poder querer entrar aqui parece que hoje vai ser o dia cachorro no meio da rua hoje é o dia então galera a vida do brasileiro já não é boa e ainda quando as coisas empenam as coisas pioram aí torna muito desmotivador então o que que acontece ouça esse fuso aí jogou um vintão a 22 uma coisa assim 21 jogou no chão comenta aí galera eu me amarro nesse fuso melhor do que muitas bmw por aí mas então galera é porque que acontece né a galera vê se inspira no que vê dos outros no que vê nos outros a galera vê tá aqui no youtube tá no instagram ou até na própria tv mesmo fica vendo uma vida boa de outra pessoa e quer se comparar quer fazer comparação comparativo com sua vida aí vê que sua vida tá uma bosta sua vida não anda mas aí eu pergunto o que é que tem feito pra tentar mudar esse cenário o que é que você tem feito pra poder mudar esse cenário eu digo você que eu não tenho uma vida boa mas também não tenho uma vida ruim eu batalho muito batalho muito mesmo socorreria a galera às vezes pensa que a gente tava gravando um vídeo no youtube que que porque tem alguns né que são bem sucedidos que hoje não tá dando pra ser muito bem sucedido youtube tá pagando um pouco a monetização então eu não tenho isso aqui como uma renda como uma renda principal pra mim uma renda extra é uma coisa que eu gosto de fazer foi uns amigos que me incentivaram abrir o canal pra poder passar um pouco das coisas que eu faço envolvendo carro moto tá ligado então então eles me incentivaram a abrir o canal pra poder tá transmitindo um pouco do meu conhecimento o meu humilde conhecimento que eu tenho pra galera e aí foi crescendo crescendo e hoje eu tenho hoje hoje eu tenho como um como um outra fonte de renda que é pouco mas não dá pra comprar o pão eu não digo nem que dá pra botar gasolina mas o pão dá pra comprar então eu hoje eu tenho um monte de rendas a gente tem que ralar e eu eu em especial eu tenho um monte multirrendas o que que é multirrendas? eu tenho várias fontes de renda e é isso que eu levo pra vocês batalhem procurem ter mais de uma renda procurem fazer renda extra e a renda extra não torre galera não gaste com coisas superfluas com coisas que as vezes só fazem alimentar o seu ego você você as vezes quer se igualar a alguém ou até um amigo seu que está em uma condição um pouco melhor você quer se igualar e um exemplo clássico é a galera que quer ter um iphone um iphone se puder último modelo última versão iphone custando quase unsado 5 mil um novo quase 10 mil ou 10 mil eu não sei então é questão de status muitos não usam nem capa pra poder mostrar que tem um iphone enfim tem gente que não tem nem casa mas quer comprar carro parcelado joga várias parcelas pra poder conseguir comprar aquele carro e não se esforça pra poder ter uma casa comprar uma casinha um imóvel um bem imóvel um bem imóvel agora eu tomo banho levantar aqui os pés um bem imóvel te traz retorno bem imóvel que é isso aqui que carro moto isso a gente chama de bem imóvel pode se mover ele só te traz prejuízo só te traz consumição você tem que pagar no mínimo gasolina aí vem manutenção pneu é licenciamento porque se não se não dá certinho vem o governo vem toma de você enfim então o que que eu devo dizer trabalhe busque trabalho não ganha bem tente fazer renda extra galera e essa renda extra invista tem vários vídeos aí ensinando você a investir tanto a renda um investimento mínimo como um investimento mais mais radical mas comece devagar estude sobre isso porque você trabalhar para se aposentar não é o futuro para você você precisa de ter uma renda extra e essa renda extra você não é para gastar não é para você ser ah eu consegui fazer um trampo aqui ganhei aqui desconto investe galera aprenda veja vídeos procure alguém que investe procure buscar informações invista porque você não tem que conseguir as coisas agora você tem que programar para poder conseguir as coisas no campo não existe colher sem primeiro plantar o terreno no campo primeiro se prepara o terreno faz o plantio espera o tempo e colhe o fruto a mesma coisa é você quando pensa em ter alguma coisa não é porque está ganhando um dinheiro extra ganhando muito que você tem que botar carroça na frente do boi e sair comprando de forma aleatória primeiro faça seu capital seja livre financeiramente para aí sim você conseguir o que você almeja e comece cedo comece cedo que você consegue as coisas sem precisar passar por cima de ninguém sem precisar roubar sem precisar nada comece cedo tem vários relatos de pessoas que eram pobres vamos dizer assim e conseguiu o maior investidor da bolsa financeira hoje era um cara que era pobre a filha dele só veio descobrir que ele era rico com 18 anos ela foi pedir um iphone para ele ele pegou deu cotas para poder ela estar adquirindo para poder ela estar adquirindo e ela decidiu o que fazer com o dinheiro hoje ela está rica também porque ela desistiu do iphone resolvi investir e hoje ela pode ter quantos iphone ela quiser em pouco tempo tá ligado é isso galera só uma mensagem que eu queria deixar não sei nem se o vídeo ficou longo mas a mensagem que eu queria deixar para vocês valeu deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações já estou chegando aqui para comprar umas peças do carro vou precisar e vocês vão acompanhando no canal valeu até o próximo vídeo valeu valeu